Eu não estou mais cá Mentre te fai asciuta E custavo canfosa Que voglia de passar Settembro sai Se tu já pensas Arrasso milha nuvem Oh no, não é autunno Não é essa Settembro vira Arrasso milha a esta etá No, não Não sabe se Se simmo pazzo, no Estamos Insieme na vida Sempre Iera Ma porque Voi saber Há toda esta veritá Mas se tornasse a reta Eu venisse a procurar Settembro sai Ecco Ma que esta amor Que me dá Oh Sola Brucia Poco Ma que faz? É assim Dolce Eu não me voglia Fá escarfar Fá escarfar Fá escarfar Mais Fá escarfar Fá escarfar Settembro, sai, é tal e qual é o que está amor que me dá. O sol bruxa pouco, maga fa, é assim doce e mo me voglio fa, fa, sa. Settembro, noia.